E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo de cartas de pokémon Se inscreve no canal, dá like e vamos ver se a gente bem uniu nas cartas Então, chegou a hora de abrir essas cartas Também se inscreve e também bate no sininho, que isso ajuda bastante Então bora abrir E agora vamos abrir as cartas Primeira carta Nós temos aqui quatro Nós temos aqui um pokémon chamado Pangora Pangoru Pangoru Temos aqui um pokémon chamado Carbink Pokémon estranho, mais ou menos Nós temos aqui um pokémon chamado Taranitar Taranitar Nós temos aqui o... Tootwink Uhum A gente já tem alguns Já abrimos Já temos aqui um noibat Um caracosta Um noibat e outro noibat Vamos para o terceiro pacote Primeira carta Primeira carta Próximo é o Dalybeard, nós já temos Ele é exclusivo nos eventos de natal do pokémon Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui o Lafro É, tem cinco cartas, né? É Esse aí é novo, esse aí é bom E o último é repetido Próximo é o nosso quarto pacote É, nós temos aqui o... Fróquen 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 Nós também temos o... O... Cloucher Cada pokémon tem um nome estranho Esse aí é bem conhecido É o... Murk... Ron Murk... 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 Agora... Último... Repetido... É... Vamos agora para o quinto pacote Penúltimo Nós temos aqui o... Locktand Nós também temos aqui o... Binac... Estranho Estranho Muito estranho Nós temos aqui o... Repetido Outro repetido aqui Por favor, não vem repetido Uau O que é isso? Trantrum 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 E vamos para o último pacote Último pacote Último pacote Nós vamos aqui colocar Pegar Hum... Nós temos um pokémon Que já tem a evolução aqui É o... Paixão Paixão E tem outro lá Que a gente tem Temos o... Incrime Incrime Não sei o que isso parece Nós temos aqui o... Golem Que eu já tenho Já tenho O golem O pokémon gole E nós temos mais um... Repetido É... É muito repetido É... Esse foi o nosso que saíram hoje Olha, esse pokémon aqui Esse pokémon aqui é repetido Esse pokémon é do mesmo... Esses foram as cartas que saíram hoje Esse pokémon aqui é a evolução... Não... Essa é a evolução dele Não... Eu não sei falar direito E vocês... Se vocês quiserem mais vídeos de cartinhas, né? Deixe seu like Comente aí Que a gente vai continuar trazendo mais vídeos de cartinhas de pokémon gole Beleza? Essas foram as cartas de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, né? Se inscreve no canal E... Fui!